Salve rapaziada, e aí tudo em ordem, tudo ok? Que maravilha! Então, vivas! Eu sou Roberto Silva e estou chegando em alto e bom som aqui no YouTube. Hoje vamos falar desta máquina, Volkswagen Voyage. Voyage, Voyage. Mas lembre-se, todos os anúncios são do site olx.com.br. Eu não tenho um veículo nenhum com nenhum dos anunciantes. Leve sempre alguém de sua confiança ao local onde está o veículo. Não dê dinheiro adiantado. Se esse vídeo chegar aí a 3 mil likes, eu faço um melhor ainda. Prometo, hein? Se inscreva no canal, deixa o seu like, toque no sininho aí para receber as notificações do YouTube quando a gente postar sempre novos vídeos. Comenta, me diga, onde é que esse vídeo está chegando? Eu tenho a curiosidade para saber e, é claro, mandar um alô, um salve para você. No final do vídeo, tem alô para a galera que está comentando. Então, não perca tempo, deixa o seu like e comente. Vamos nessa, editor! Roberto Autos, o seu canal automotivo. Em primeiro lugar, eu trago para você este Voyage na cor verde, ano 1982. E esse está localizado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Na descrição, ele diz que está vendendo porque está precisando do dinheiro, mas o carro é para o seu dia a dia. A documentação é ok, IPVA está pago, ele não aceita a troca. Ele diz ainda que o carro roda constantemente, não dá problemas. Motor 1.6, motor AP, top de linha. 1982 é o ano deste Volkswagen Voyage. Veja só, o motor está enxuto. Ele diz que não bate nada, todo revisado, a mecânica toda revisada. Os pneus, eu achei que estão fracos, mas rodam ainda uns 20 mil quilômetros, mais ou menos. Tem um engate para você agregar em uma carrocinha, fazer um frete. Muito bem, o carro não tem isso filme, os parabrisas estão intactos, a pintura está muito boa, não tem grandes avarias. É um carro do ano 82, muito tempo de uso para o ano dele, está bom demais. Se você ficou interessado, ele está avaliado em R$ 3.500. Mais um Volkswagen Voyage 1990, modelo 91, está na cor prata. Esse está lá em Brasília, Distrito Federal. Está muito bom esse carro de lata, não tem podres, não tem avarias, não tem amassado. O capu está alinheiro, toda alinhada à frente. Veja bem, os faróis funcionam 100%, as lanternas estão ok. Lanternas de setas precisam serem trocadas, você vai gastar aí uns R$ 100, mas vai ficar no jeito. Olha o interior do veículo, ele diz aqui que tem um solzinho. Não é lá esse som para bater com grave, mas é um som para você ouvir um MPB, né? Tira uma filipeta com a patroa, está muito bom o carro. Os bancos estão bons, não estão rasgados. Volante do Gol G3, o painel está top de linha, o painel todo alinhado, não está riscado, né? Os forros de portas estão bons, ele diz aqui que tem vidro elétrico, o ponto positivo para ele não deve ser original, né? O motor é AP 1.8. Se você ficou interessado nesse Volkswagen Voyage ano 90, modelo 91, ele está avaliado em R$ 5.500. Mais um Volkswagen Voyage ano 1990, esse está localizado em Rio Grande do Sul, está lá em Novo Hamburgo também, né? Está na cor azul, o carro está muito bom de lata, não tem avarias, não tem amassados, pneus para mais de meia vida, rodas em ferro em preto fosco. As lanternas eu trocaria, estão precisando serem trocadas, né? Com certeza vai dar valorizada no carro. Já as lanternas dos faróis estão boas, as lanternas de setas precisam serem substituídas. Ainda está na cor cinza placa, não é Mercosul, mas o carro está muito bom de lata. Ele diz aqui que precisa fazer um serviço no motor, por isso ele está vendendo, que ele diz, sem um preço justo, né? Está avaliado em R$ 6.000. Se você ficou interessado, o link está na descrição do nosso vídeo, é só você falar com ele, não perca tempo. Ele diz que não paga o transporte. Para outras regiões, o proprietário, o futuro proprietário, tem que ir lá buscar. Está combinado? Então fale com ele aí, o link está na descrição do nosso vídeo. Em quarto lugar, eu trago para você mais um Volkswagen Voyage ano 1990, localizado em Timon, no Maranhão. Esse está na cor vermelho, rodas em liga leve, aro 14 em liga leve. Olha o interior do veículo, o volante ainda original de época, o painel original também, né? De época, são poucas avarias aí neste painel. Os estofados estão ok, eu gostei. Estão legais aí, não estão rasgados. Só você vai precisar fazer uma higienização, né? Deve ter muita poeira aí, com certeza dá para perceber. Mas aparentemente de motor, ele diz aqui que o carro está bom, não fuma, não bate tucho, não bate válvula. Corrêa de comando nova, ele diz aqui, está 100%. É pegar e rodar, esse já é eletrônico, tá gente? Olha o pneu, para mais de meia vida o pneu, roda muito tempo ainda, rodas em aro 14. Se você ficou interessado, neste Volkswagen Voyage na cor vermelho, ano 90, está localizado em Timon, no Minas Gerais. E ele está pedindo apenas R$ 8.500, corre lá. Em quinto lugar, esta máquina aí, Volkswagen Voyage, ano 1990. Esse está localizado em Wenceslau, no Pará. Tem uma cidade chamada Wenceslau também, na Bahia, se não estou equivocado. Bom, esse carro aí, gente, está muito bom de lata. Não tem nada para fazer, todo o linheiro. Eu gostei desse carro por conta do interior, né? Ele mandou aí o tapeceiro fazer um estofado legal, né? Um forro bom aí. Ficou muito bacana o carro. O interior do veículo está 100%, não tem avarias no painel. O volante ainda é o original de época. Esse painel, sim, está perfeito, né? É de época original esse painel. As lanternas não estão ruins, não estão ressecadas, né? Do tempo aí no sol, não tem avarias o carro. Rodas em liga leve, pneus para mais de meia vida. A frente ainda é a original. Muita gente coloca a frente do 92 e ele manteve as características padrão do carro. Isso que eu gosto. Está muito bom. Eu gostei por conta da originalidade. Se você ficou interessado, ele diz aqui que é R$ 8.500,00 este carro. Corre lá e fale com ele. Em sexto lugar eu trago para você esta máquina, Volkswagen Voyage, ano 1990. Está localizado em Vinhedo, São Paulo. Está na cor verde. Isso aqui é uma obra de arte em forma de carro. O top de linha, top dos top. Veja bem que carro que está a linha. A frente já é do 92, né? Se não estou equivocado. Muito bom o carro. Pneus em rodas de liga leve. Está muito bom. Olha só. Veja bem esse carro, a lateral desse carro. Não tem arranhões, não tem amassados, não tem avarias. É pegar e rodar. Ele diz aqui na descrição do vídeo. Não tem muita informação. Só diz que não aceita troca. Somente venda. O IPVA está pago. Você não vai ter aí muitas dificuldades para transferência. Porque ele tem toda a documentação e o recibo está em branco. Motor AP 1.8 a gasolina. Se você ficou interessado, esta máquina está avaliada em R$ 10.000,00. E para a gente encerrar os trabalhos de hoje, afinal de contas, hoje é sexta-feira, meu brother. Sextou. Eu trago para você este Volkswagen Voyage na cor branco. Está localizado em Piracicaba, São Paulo. É uma nave. Não tem nada para fazer. O branco top de linha, ainda original. Lanternas estão aí semi-novas, conservadas demais. Olha o interior deste carro, já com o volante do Gol G3, né? Você vê que os bancos estão bons, não estão rasgados, não estão danificados. O painel ainda é o original. Muito bem. O carro está muito bom. Ele diz aqui que o motor está impecável. É pegar e rodar. Ele aceita troca. Ponto positivo para ele. Motor AP 1.6 econômico demais. É muita força, versatilidade. Esse é o carro para você que quer um carro da Volks resistente, manutenção barata. Olha aí. Rodas em liga leve, pneus para mais de meia vida. A frente ainda é a original do veículo. Se você ficou interessado, este Volkswagen Voyage está avaliado em R$ 11 mil. Corre lá e fala com ele. Não perca a tela. Valeu, meus queridos. Valeu, guerreiros. Muito obrigado por chegar até aqui. Se chegou foi porque gostou. Então, senta o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações do YouTube quando a gente produzir vídeos. Pessoal, eu quero pedir a ajuda de vocês, o apoio de vocês. Eu trabalho muito e eu não ganho nada com isso. Todo dia a gente está gravando vídeos. Então, eu quero te pedir para deixar o like para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas com os nossos vídeos aqui no canal, tá? Deixa eu mandar abraço para a turma massa que está sempre comentando. Comente aí se você não comentou ainda. O Daniel Martins, de Cananara, na Bahia. O Sidney Pereira, também em Salvador, na Bahia. O Genivaldo Celestino está em Buritirana, de Loreto, no Maranhão. O Agemiro Pedro está em Marabar, no Pará. O Deuze Gomes está no Rio Grande do Norte. Valeu, deve ser Deuze ou Deuzia, não sei, né? Você que é um homem já. É o Deuze Gomes, está no Rio Grande do Norte. O Daniel Schurz, o Astério Araújo. O Aparecido Vieira está em Rodonópolis, no Mato Grosso. O Geraldo Gregório está em São Paulo. A todos vocês, gratidão. É muita gente comentando. Abraços do Roberto Silva. Fiquem todos com Deus, que eu vou com Ele. Tem os links dos produtos aí, na descrição do vídeo. É só vocês clicarem aí no título, que vai aparecer a descrição aí, tá beleza? Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.